Oi pessoal, boa tarde. Como falei no último vídeo de apresentação, hoje vou começar com uma pequena palestra falando de uma das coisas mais importantes, que é o nosso futuro, falar um pouquinho das crianças, como a maneira correta de iniciar com as crianças, da sequência, ao lado dos pais. Primeiro, a idade mais legal da criança começar, dependendo, lógico, do tamanho dela, é mais ou menos a partir dos 5 anos, quando ela começa a ter um pouquinho mais de mobilidade, um pouco mais de estrutura física. O ideal é ela ter uma raquetinha pequena e os pais começarem a brincar com a criança. Veja bem que é a palavra que eu estou falando, brincar. Não é para começar a treinar sério, não é para ficar dando instrução, nada disso. É coisa bem lúdica. Eu me lembro como minha mãe, Dona Irine, fazia comigo, com o Alexandre, com o Jaime, quando nós éramos pequenos, ela transformava a casa numa quadra de tênis. Então, muitas vezes, ela colocava o sofá no meio da sala e a gente brincava. Lógico que, hoje em dia, não dá para fazer isso, nem dá para também ficar vigiando as crianças o tempo inteiro. Isso naquela época que era mais tranquilo e a gente tinha uma sala grande. Bolinha também na parede brincando, tinha uma parede da casa que a gente podia brincar. Bolinhas amarradas no teto, com uma amarradinha para você ir bater. Todas essas coisas estimulam as crianças. Meus pais, no final de semana, também a gente ia para o clube, batia a bolinha do outro lado da rede, coisa bem devagar. Passando dessa etapa, é sempre recomendável você escolher um clube, uma academia, onde a criança pequena possa estar fazendo aulinhas em grupo. A necessidade de ter companheiros e amigos, essa parte de sociabilização, é super importante como estímulo. O tênis é um esporte individual, é um esporte muito difícil, que mais para frente, quando ele crescer, vai existir diversas cobranças, que ele vai ter a necessidade de ter tido esse passado com mais prazer, com mais diversão, para poder absorver essa pressão nessa hora com mais facilidade. Super importante, na hora de começarem a parte de instrução técnica, que não seja o pai, nem a mãe, que o pai saiba sim escolher um treinador, que ele confie, que seja capacitado e que possa começar a passar essa parte técnica e a criança começar a desenvolver a mecânica. É muito complicado um pai dar instrução para os filhos, ou uma mãe, porque o filho vai ligar diretamente ao relacionamento de pai-filho e não de jogador e técnico. Esse filtro jogador e técnico, que o pai deve usar, escolhendo um bom técnico, é fundamental para que ele mantenha uma relação de amizade com a criança. É muito complicado uma exigência do pai na parte de tênis, de cobrança, não porque você tem que fazer isso, não porque você tem que fazer aquilo. Muitas vezes a criança não aceita e começa a criar um conflito desnecessário e tirando o prazer de jogar tênis da criança. Quando a gente tem um técnico, ele faz, ele é o filtro. Então o pai pode se comunicar com o técnico e começando a estudar juntos, uma maneira menor da criança se desenvolver e não existir essa cobrança direta do pai para o filho. Essa relação com o filho tem que ser de muito prazer, tem que ser de brincadeira, precisa ser uma coisa gostosa. Muitas vezes a hora que o filho começar a bater uma bolinha, o pai bater uma bolinha com ele no clube no final de semana. O pai pode exigir sim um lado de dedicação, eu acho importante quando a criança ficar um pouco mais velha. Ela começar já a jogar um pouquinho, começar a participar dos torneios, com 9, 10 anos você começa a participar dos torneios. Então o lado de comportamento, o lado de honestidade, o lado de dedicação, diria, nas aulinhas, se treinar. Isso é super positivo, mas não uma cobrança de resultados, ou uma imposição, não porque você tem que fazer sua direita assim, ou você tem que fazer seu backhand desse jeito, porque você perdeu aquele ponto, não. O pai tem que ser amigo, ele precisa estar do lado do jogador, precisa estar apoiando ele. Principalmente no começo, vão existir mais derrotas do que vitórias. Então é fundamental esse apoio emocional do pai e da mãe, a criança sentir amizade, que eles estão por perto para ganhar ou para perder, principalmente para perder. E o treinador, sim, no dia seguinte, no jogo, ir trabalhar alguma coisa técnica que não estava tão legal, poder cobrar alguma coisinha, olha, aquilo que eu te falei naquele treino, por que você não colocou em prática isso aqui, deixa para o técnico esse lado. Isso é fundamental para a criança continuar sentindo prazer, ok? Então, pais, por favor, sejam amigos dos seus filhos, cobrem dedicação, mas não cobrem performance. Deixa essa parte para o técnico, ok? Ficamos para uma próxima, um grande abraço!